Música No final da tarde deste domingo, uma família foi assaltada no Cidade Satélite, mais precisamente na Rua dos Canários. Dois homens chegaram em um carro prata, anunciaram o assalto e o testemunho da vítima que teve seu veículo levado como assalto e demais pertences, é revoltante. Estava saindo para trabalhar, certo? E eu não percebi, eu realmente não percebi. Quando eu fechei o portão, aí o carro parou mais adiante, porque eu moro ali na Rua do Adonai, ali na Cidade Satélite, é uma rua muito conhecida. E no que aconteceu? Eles pararam o carro, aí vieram em minha direção, certo? São três, são três, certo? E vinham em minha direção. Quando eles chegaram perto de mim, aí já foi dizendo, um, um, já foi dizendo, bora, bora, abre o portão, abre o portão. Eu disse, moço, leve meu carro, leve meu carro, mas não passa nada. Ele disse, abre o portão. Quantas pessoas tem dentro de casa? Eu disse, tá, meu moço, tem duas crianças dentro de casa, minha filha, meu genro e meu neto. Aí ele disse, bora, abre, abre. Ele tomou o controle e abriu, ele mesmo abriu. E quando ele abriu, que eu entrei com eles, aí meu neto estava sentado e correu. Quando correu, ele disse, pare. Aí o outro disse, atira. Atira. Aí eu disse, não faça isso. Calma, tenha calma. Aí meu neto foi e entregou pra ele o celular. Disse, calma, tome o celular. Aí o outro disse, eu disse, atira. Aí ele foi, engatilhou a arma. Quando ele engatilhou a arma, disse, moço, não faz isso, por favor. Por favor, leve o que quiser, não faça isso. Aí o que estava do lado de fora disse, bora, a gente já tem o carro, a gente já tem o carro. Aí o outro disse, não, eu quero as coisas. Só que o que me abordou, disse, eu vou ficar nessa roubada sozinha, eu não vou entrar sem saber quem está dentro de casa. Porque minha casa é muito grande. Minha casa tem a parte da frente e tem um anexo atrás, então eles não sabiam quem estava dentro da casa. Nisso, a minha filha foi descendo e foi dizendo, calma, que eu já estava já enlouquecida. Aí minha filha disse, calma, calma mãe, calma. Leva, vai, vaza, vaza. Leva carro, leva carro. Vai, sai, sai. Tchau. Tchau.